Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele ficará só. Se o grão de trigo cair na terra e morrer, produzirá muitos frutos. Essa é a palavra do Senhor quando se trata da semeadura. Quando você semeia a terra e coloca a sua ideia, a sua semente, aquilo que você carrega, aquilo vai frutificar. Porque aquele grão que você está colocando lá, você está entregando. E você está entregando ele e ele vai morrer. E a hora que ele morrer, vai frutificar. Da mesma forma que o João fala isso no capítulo 12, 24, Marcos, ele fala para você negar a si mesmo. Quando você nega a si mesmo, você toma a sua cruz e diz, e Jesus diz, me siga. E quando você entrega, você está morrendo a vida terrena, carnal, de idolatria. E quando você recebe essa nova vida espiritual, você vive. O evangelho de João, quando ele fala em Apocalipse, aqui no nosso país, olha que código poderoso, aprendi esses dias, hein? O nome que se dá é revelação. E aqui a gente tem a ideia de Apocalipse, que é final do mundo, final dos tempos. Não. Apocalipse, o nome é revelação. Então, quando o João traz a revelação, ele não traz final de tempos. Porque Paulo fala de revelações. Do que nós podemos transformar a nossa vida. Se a gente entender que são revelações que ele traz para a nossa vida, que serve para todos os tempos, apesar de ele ter escrito para sete comunidades naquela época, a gente vai conseguir viver em Cristo de forma muito forte. Tem uma passagem de Lucas 15, 24, que diz assim, Ele está morto e viveu. Ele está falando do filho pródigo. Ele estava morto e viveu. Quando o pai vê o filho retornando. Porque quando o filho pega a herança e vai embora gastar, ele não tinha o discernimento da vida. E ele teve que pagar o preço para entender que aquilo não era vida. Aquilo era morte e levou ele a um estado tão pequeno que ele acabou vivendo com os porcos. E daí ele voltou para casa. E quando ele volta para casa, o pai abraça ele e fala isso. O meu filho viveu. E quando você vê que o seu filho viveu, você vê que ele morreu na carne, a vida espiritual, ela acende. Ela acende luz. Ela acende vida. E ela reina aonde a pessoa for. Romanos 12 diz que ofereça o seu corpo como sacrifício. Quando você para de viver na carne, você morre para ela. E você começa a viver no mundo espiritual. No mundo onde a vida é constante, eterna. Como a gente diz na plantação, né? Aqui nesse mundo é uma eterna plantação. A gente não vai parar de plantar. Porque a colheita, ela vai ser no reino de Deus. E enquanto estivermos praticando coisas boas, boas obras, aqui estaremos praticando o bem. Em Efésios 2, 4 e 6, diz que Deus nos deu a vida junto a Cristo. E pela graça, nós somos salvos. Qual graça que é essa, se não a graça de Deus na nossa vida? Como que está a sua jornada? Como que você tem recebido a graça de Deus na sua vida? Como que você tem entendido a revelação do evangelho para a sua vida? Se você matar a velha natureza, a nova vai brotar na sua vida. Você só tem que abandonar a velha. Quando nós falamos que a gente tem que abandonar o passado, é que o hoje, ele tem muito para nos entregar. Então, abandone o seu passado. Abandone a velha natureza. Pegue o presente do dia. Deixe esse fruto morrer para que venham novos frutos. Mate a morte e receba uma nova vida. Em Romanos 8, Paulo diz que se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito modificarem os feitos do corpo, viverão. Mas, se pelo Espírito modificarem os feitos do corpo, viverão. Ele diz morre a vida velha. Entenda que o Salvador está na sua vida. Jesus está na sua vida. Ele tem algo muito poderoso para te entregar. e como você tem lidado com isso que ele te entrega. Você não tem pego porque você está carregando o teu passado. Enquanto você carregar o passado, você não vai ter espaço no teu coração para abrir a chave para que o novo entre, para que o Espírito do Senhor reine na sua vida e o velho morra em você. Você tem carregado o velho. Você não consegue abandonar. Você vai ter que mudar os ambientes que você está. Você vai ter que mudar as pessoas. Você está se alimentando dessas conversas, desses lugares que não servem mais para você. Você está em outro mundo. E você ainda está com um pezinho naquele. E daí, às vezes, você fica pensando por que será que a minha semente não morre, não frutifica. Porque você não entregou. Entregou em um princípio. E se você aplica princípios, a regra é básica. Vai brotar. Então, todas as vezes que você plantar uma semente em terreno fértil, você vai ter certeza que aquela semente ela vai morrer e vai sair dali uma árvore muito frutífera. Que vai lhe dar muita riqueza. Que são os frutos. Quando você semeia no coração da sua esposa, os frutos são os filhos. São a reação dela dentro de casa. Como que está a sua casa? Reina a paz? Reina a desordem? Ontem eu estava vendo sobre o guarda-roupa. Ele falou assim, você arrumou o seu guarda-roupa hoje? Se você não arrumou o seu guarda-roupa hoje, você volte para casa e arrume. Porque se a sua casa não estiver arrumada, você não vai conseguir ter nada. Olha que poderoso. Se o seu guarda-roupa não estiver arrumado, a sua casa não está arrumada, a sua vida não está arrumada. Arrume o seu guarda-roupa. Porque você vai conseguir organizar a tua vida. E você vai receber do Senhor. Por quê? Porque a tua vida está arrumada. arrumada. Se você morrer para si, você vai viver para Jesus. No evangelho de Marcos, tem uma passagem que ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus carregou a cruz. Jesus morreu na cruz. O carregar da cruz foi expor o que ele fez. Você está carregando uma cruz hoje? Está sendo exposto ao que você fez? Como que está a sua jornada? Comente. Fale. Fale com o seu próximo. Fale com a sua esposa. Fale com o seu marido. Fale com o seu filho. Com o seu pai. Com a sua mãe. Comente da jornada da vida. Veja como que está a sua. Veja os seus resultados. Veja o que você carrega. Veja os resultados que você carrega são o que você sempre desejou. Olha só. Não vai ser fácil isso. E também não vai ser tão rápido. E também vai ter muita dor. Todo processo dentro de uma jornada ele não é fácil, ele não é rápido, ele tem dor. porque é o processo. E o processo te incomoda. Porque a dor não passa. Está lento. Ah, mas vai acabar quando? Não sei. Vai depender muito de você. E ele não é fácil. E não é fácil para ninguém. Todo mundo tem o seu processo. Todo mundo tem o seu fardo para carregar. E quando você entende que esse processo que você está vivendo, esse fardo que você carrega que não está sendo fácil e essa dor que você está sentindo, vai depender de como foi plantada a semente que você germinou. Todas as vezes que você plantar a semente não vai ser fácil, não vai ser rápido e vai ter dor. Só que vai passar. E quando passar, ela vai frutificar. E os frutos que ela trazer para a sua vida vai ser muito forte. Você vai colher dessa riqueza porque não há dor que dure para sempre. O processo ele é momentâneo. É para colocar você aonde você pediu. Veja, quando você pede, você ora para o Senhor, ele ouve as suas orações e ele quer colocar você aonde você pediu. Agora, vai ter um tempo. Você não pode olhar para trás. Você tem que continuar caminhando porque ele vai te dar o que você pediu. Ele nunca abandona o filho. Ele sempre está do lado. É só você entender que ele está com você. E se você entender esse processo, você vai entender que a colheita está próxima. Mas você tem que continuar caminhando. Porque vai aparecer pessoas na sua vida, você vai se conectar a lugares e isso vai lhe proporcionar o que você tanto pediu. Não cai do céu se você ficar sem fazer nada dentro de casa. O maná pode vir. Mas aquilo que você tanto deseja, que você sonhou, não é para todo mundo, é só para quem vai lá. Mata essa vida velha e aceita a vilha nova. Olha só o que Paulo fala. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, ela é para a glória do Filho de Deus. Não sou mais eu. Deus tomou o controle da minha vida. Bom dia! Termino com essa palavra de Paulo poderosa. Deus tomou o controle da minha vida. Não sou mais eu que vive. A parte velha morreu. Só tem a parte nova. Tenha discernimento para escolher os novos caminhos que Deus te apresenta. diga não a todas as tentações que a carne lhe proporcionar. E tenha convicção que o Todo-Poderoso ele está com você todos os dias. Bora ler o livro? Café com Deus Pai? Vamos ver qual que é a mensagem do dia? Dia 12 de julho. Efésios 4 29 Você é chamado para uma vida de posicionamento sabedoria e fé. Vamos falar de posicionamento hein? Vamos lá Efésios 4 Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graças aos que a ouvem. Na cultura oriental existe uma técnica de cultivo de plantas chamada bonsai na qual por meio de procedimentos que envolvem um rigoroso cultivo árvores são reproduzidas em miniaturas toda técnica é muito rigorosa e requer atenção desde a escolha e o tratamento das sementes até a poda dos ramos durante o crescimento da árvore da mesma forma devem ser os nossos relacionamentos pautados no esmero e no cuidado de modo que sejam amparadas todas as arestas de conflitos a maioria das pessoas não sabe resolver conflitos e como se fossem viajantes sempre esquecem algo pelo caminho deixando um rastro de coisas inacabadas e abandonadas somente com relacionamentos maduros é que se consegue aceitar as diferenças sem que essas se tornem motivo de distanciamento a questão não é ter ou não ter conflitos mas sim como administrá-los com sabedoria a palavra sabedoria ela é muito poderosa como a gente busca ela diariamente e quando a gente administra conflitos com sabedoria com sabedoria a gente consegue superar os conflitos e é disso que a palavra traz gosto muito de provérbios 27 e 17 assim como o ferro afia o ferro o homem afia o seu companheiro para mim é como dizer pessoas afiam pessoas no casamento a esposa é a pessoa capaz de afiar e aperfeiçoar o marido assim como o contrário é verdadeiro quem são as pessoas que têm sido capazes de afiar e aperfeiçoar você procure se relacionar com pessoas capazes de impulsioná-lo ao nível de crescimento e empoderamento que você deseja viver ao ouvir conselhos você está aberto para o que dizem ou o seu coração se fecha quando o seu coração ele se fecha nessa fase de ouvir conselhos é muito difícil mostra que ele está empedrado e você não controla a chave dele sua reação determinará como serão seus passos e talvez o primeiro passo seja permitir que o senhor cure as dores do seu coração sua atitude determina a sua escolha os seus valores e princípios e como que você trabalha a sua plantação determina o que você vai colher e quando ele traz aqui que a sua atitude determina a sua colheita é muito forte vai depender da sua semeadura a sua atitude de semear na vida do próximo de transbordar na vida do próximo como que está sendo hoje como que você tem lidado com isso você tem medo de ajudar o próximo daquilo que você tem de mais poderoso e carrega não não tenha medo faça execute ajude transborde na vida do seu próximo leve uma palavra amiga como diz palavra de morte traz palavra de vida morte a vida a vida velha vida a vida nova amém já é vamos lá senhor meninos posição de super homem mão na cintura meninas posição de mulher maravilha mão na cintura senhor a ti lhe rendo graças nessa manhã abençoada porque o senhor é bom e sempre me ouve o senhor sempre me honra com sabedoria discernimento entendimento conhecimento me tira dos pensamentos de tolice me afasta das pessoas insensatas que o senhor continue honrando a minha vida e que eu continue honrando o senhor e que a vida do meu próximo seja honrada seja transbordante e que todos os dias esse rio que transborda na vida das pessoas seja contínuo que a água da vida reine amém já é é disso que a água da vida reine na sua vida e que Deus abençoe o seu dia bora vencer mais um dia